Me falaram que a bebida aqui deixa ela chapada Mas eu descobri uma coisa que deixa a mulher safada Olha o que a menina faz Mano o joelho, para, esfrega a bunda na rapaziada Mano o joelho e para, esfrega a bunda na rapaziada Mano o joelho e para, esfrega a bunda na rapaziada Ela curte mais amiga e não quer saber de nada Se uma beijar na boca, ela fica acanhada G.W. que tá cantando pra mulher ficar safada Mano o joelho e para, esfrega a bunda na rapaziada Mano o joelho e para, esfrega a bunda na rapaziada Mano o joelho e para, esfrega a bunda na rapaziada Me falaram que a bebida aqui deixa ela chapada Mas eu descobri uma coisa que deixa a mulher safada Mano o joelho e para, esfrega a bunda na rapaziada Mano o joelho e para, esfrega a bunda na rapaziada Ela curte mais amiga e não quer saber de nada Se uma beijar na boca, ela fica acanhada CW que tá cantando pra mulher ficar safada Mano, o joelho para, esfrega a bunda na rapaziada Mano, o joelho para, esfrega a bunda na rapaziada Mano, o joelho para, esfrega a bunda na rapaziada Aproveita a navinha Aproveita a navinha